A gente começa o jornal deste sábado mostrando que Goiás passou de 350 mil casos de coronavírus. E o repórter Lucas Santana tem os dados atualizados e traz mais informações ao vivo pra gente. Boa tarde pra você, Lucas. Muito boa tarde pra você também, Michele. Boa tarde a todo o estado de Goiás, ligado no TBC Notícias deste sábado. Números impressionantes, infelizmente. Como você já adiantou, já passaram aí de 350 mil casos. Só que surpreende ainda a quantidade de positivados nas últimas 24 horas. E eu já digo agora pra vocês, foram 2.834 novos casos de infecção por coronavírus nas últimas 24 horas. É o maior aumento contabilizado pela Secretaria Estadual de Saúde desde os últimos três meses, quando a Secretaria registrou 3.036 casos em apenas um dia. De acordo com um boletim divulgado pela Secretaria da Saúde, que é sempre atualizado, além desses 350 mil casos que você já disse pra gente, das mais de 2.800 novas infecções, 7 mil pessoas, 457 já morreram por Covid-19 aqui no estado de Goiás. Ainda de acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, existe a suspeita de 299.610 casos sob investigação por conta de Covid-19. O pessoal de casa, inclusive, está acompanhando na tela imagens, o gráfico divulgado pela Secretaria, que mostra o crescimento dos casos aqui no nosso estado. Em relação aos leitos de UTI, a gente fala agora sobre a Rede Pública Estadual de Saúde, que tem aí disponíveis, destinados, na verdade, 253 leitos de UTI, e a taxa de ocupação nessa sexta-feira estava em 87%. Já na enfermaria, esse número chegou a 57%. Saindo de nível de estado, vamos falar da ocupação de leitos na rede estadual, na rede municipal, perdão, na Prefeitura de Goiânia. São 146 leitos destinados a tratamento de Covid-19, e 51% desses leitos de UTI estão ocupados. Já na enfermaria, o número é de 50% de ocupação. Michelle, os números impressionam, foram mais de 2 mil casos, 2.834, mais de 299 mil sobre investigação da Secretaria de Saúde. A gente vale lembrar, Michelle, que desses 2.834 novos casos, a gente tem que lembrar que é uma multiplicação, o vírus, é isso que está acontecendo, o processo de multiplicação dessas pessoas aí, pelo menos um tem contato com 2, 3, 4, 5 ou até 10 pessoas. Agora, imagine só a quantidade de contaminados dessas pessoas que tiveram contatos com esses novos casos registrados aqui no estado de Goiás. Eu volto com você, Michelle. Verdade, Lucas. Ainda tem essa nova variante aí do vírus, que é 10 vezes mais contagiosa. Então, realmente, a gente está vendo esses números subindo como um foguete. Se as pessoas não tomarem cuidado, realmente, o sistema de saúde vai ter, dificuldade para atender. Até porque Goiás também está recebendo pacientes de Manaus ainda, né? Então, a gente tem que colaborar, porque senão a gente também vai ter muito problema. Obrigada pelas informações, Lucas.